O corpo do tripulante de um navio que atracou no porto de Suape foi encontrado no convés da embarcação. A vítima era natural da Lituânia e trabalhava como auxiliar de limpeza do navio. As investigações da polícia apontam que o homem sofreu uma queda. Ele deve ter caído de uma altura de cerca de 10 metros. Vejam aí. O auxiliar de limpeza da Letônia, Kizelovs Vladislav, de 31 anos, era um dos tripulantes do navio Piotene, que saiu do Maranhão com destino ao porto de Suape, em Pernambuco, carregado de combustível. No mesmo dia da partida, ele foi encontrado no convés da embarcação, bastante machucado, com fraturas no braço, na mandíbula e nas costelas, e hematomas no rosto. Foram feitos todos os procedimentos de urgência no estrangeiro, mas ele não resistiu e acabou morrendo. Policiais federais e militares da Marinha fizeram perícias investigativas no navio, na cabine do estrangeiro, e tomaram depoimentos dos tripulantes do navio. Os indícios são de que ele levou uma queda de uma altura de 10 metros. É só esperar sair o laudo anatoscópico para ver qual foi a causa da morte. Ele pode, inclusive, até ter feito uso de material entorpecente, pode ter bebido. Isso pode ter provocado a morte dele de cima desse convés, nem a queda dele. Se apontar a causa de morte natural, provocada exatamente por essas coriações que ficou no corpo, quando dá a queda dele, a gente dá o caso por encerrado. Apesar do local que ele caiu não ter câmara de circuito interno, todos os tripulantes, como também o capitão da embarcação, é unânimo em dizer que realmente a morte dele foi provocada por uma queda. O navio seguiu o destino normal? Exato. Ele já foi liberado, tanto pela Anvisa, como pela Polícia Federal, como pela Marinha. Está seguindo para a Bahia agora, onde está carregado de combustível, no caso aí de gasolina, onde vai fazer também essa entrega lá naquele estado. O corpo do estrangeiro está no IML e já está liberado para ser encaminhado à Rússia, onde ele morava. Os responsáveis pela embarcação aqui no Brasil é que vão pagar todos os custos, com relação ao translado do corpo, com relação aos custos funerárias, e esse corpo vai ser transladado para a Rússia, onde os seus familiares vão poder fazer o seu sepultamento.